Alalaralaralará Foi surpresa pra mim Ao ver que mudou que eu mordo de ser Ao sentir que o fogo se apagou Mas depois senti que tinhas razão Não se deve mudar, não se deve mentir Ao coração fingir uma paixão Sei que posso mudar Eu me acostumei com tudo que é teu E vai ser tão difícil de esquecer Mas não quero sofrer E esta noite ao pensar Quando eu não fiz em pensar e acordar Com vontade de você Eu quero te esquecer Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Vamos lá Tudo certo Foi surpresa para mim Ao ver como o fogo é o modo de ser Ao sentir que o fogo se apagou Mas depois entendi Que tinhas razão Não se deve forçar Não se deve mentir Ao coração Ao coração fingir uma paixão Eu sei que posso chorar Sei que posso chorar Eu me acostumei com tudo que é teu E vai ser tão difícil de esquecer Mas não posso sofrer Mas não posso sofrer E esta noite ao pensar Quando eu não fiz em pensar É acordar com vontade de você Eu quero te esquecer Eu quero te esquecer Vamos lá Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Sei que vou sobreviver Agora é a vossa vez Vamos lá Com vontade de viver Com vontade de viver Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Sei que vou sobreviver Sei que posso chorar Eu me acostumei com tudo que é teu E vai ser tão difícil de esquecer Mas não quero sofrer E esta noite ao pensar Eu vou dormir sem pensar É acordar com vontade de você Eu quero te esquecer Vamos lá Amanhã vou acordar Com vontade de viver Com vontade de viver A saudade vai chegar Com vontade de viver Com vontade de viver Com vontade de viver Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Amém.